Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do assalto à Tabata do Amaral. Infelizmente, elas foram assaltadas, roubaram ou tentaram roubar o celular dela, quebraram o vidro do carro dela, que vai sair mais caro que o celular, provavelmente consertar isso daqui, e ainda feriu a boca dela. Segundo ela disse, o ladrão não chegou a pegar nela, mas o vidro, o estilhaço de vidro caiu e machucou a boca dela aqui. O celular ela jogou no chão, então o cara não conseguiu pegar o celular e coisa e tal. E ela reclamou muito tentando dar a entender que era culpa de São Paulo. É lógico, ela não vai criticar Lully. Lully é do amor, Lully não quer dizer nada, mas é o próprio Lully que fala que o bandido está direito dele roubar o celular para tomar uma cervejinha. Então como é que é essa história? Ela apoiou o Lula, o que ela está reclamando agora de ser roubada? É a contribuição agora, chegou a conta, Tabata. Essa notícia foi sugerida por pautas da esquerda. Doutor Capistão, Dick Vigarista GovBR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de mais nada, meus sentimentos aí, a Tabata do Amaral, ninguém merece ser roubado e coisa e tal, mas a verdade é essa. O Lula deixou claro que ia ser leniente com a segurança. E aquilo que eu falo com vocês, as palavras têm peso. No momento que você diz, primeiro, o cara que já é um ex-presidiário, é eleito, no momento que um cara que cometeu crimes é eleito presidente do Brasil, e isso já passa uma mensagem de que, pô, afinal, fazer crime não é uma coisa tão ruim assim, né? Já deixa o pessoal se sentindo mais à vontade pra cometer crimes. E além disso, o Lula ainda deixava claro que, ah, que acha um absurdo prender garoto de 16 anos só porque roubou um celular? Que absurdo é esse? Como é que pode? Ele estava só querendo tomar uma cervejinha e ganhar um dinheirinho? Como é que pode isso, né? Ou seja, o cara abertamente defende que existe um tipo de crime que é justo, né? Eu acho extremamente curioso isso, porque todas essas pessoas que defendem esse ponto de vista detestam quando acontece com elas, né? Elas acham, elas veem essa coisa acontecendo com os outros. Com os outros, tudo bem, né? Aquela mulher que defendia também criminoso, como é que era o nome dela? Uma dessas expoentes da esquerda brasileira, uma professora que foi candidata aqui no Rio também. Esqueci o nome dela, não quero lembrar também, não deixa pra lá. Esquece, uma pessoa X, ela também falava que acha que o roubo tem uma função social porque o rico, o capitalismo força o desejo da mercadoria, né? O fetiche da mercadoria nas pessoas e o pobre, como não tem condição de comprar, acaba roubando, então é justificado o roubo, não sei o que lá. Aí quando roubaram ela, né? Quando roubaram a casa dela aqui no Rio de Janeiro, aí ela fugiu lá pra Europa, foi morar na Europa porque, porra, né? Não, tudo bem, é legal, eu entendo roubo, acho bacana, mas com os outros, comigo não, comigo é sacanagem, porra. É o que eu penso o pessoal aqui, né? Roubo é sempre errado. A ética libertária é clara, você adquirir a posse de qualquer coisa usando violência ou usando ameaça é errado, né? Enfim, mas a Tabata do Amaral, vocês sabem, apoiou o Lula. Ela lutou pro Lula ser eleito, né? Então, tirando o Bolsonaro, que era um cara que se posicionava claramente contra a criminalidade, que queria facilitar a defesa dos indivíduos, dos cidadãos, ela preferiu um sujeito que acha que roubar não é uma coisa tão errada assim. A conta chegou, né, Tabata? Chegou a sua vez de contribuir com isso daí. Inclusive, acho que ainda não foi correto, você devia ter entregue o celular pro rapaz. Ele só queria tomar uma cervejinha, pô, que negócio é esse? O Lula já falou, né? Agora, se você ver o vídeo dela, fica bem claro que ela tentou colocar a culpa em São Paulo. Ou seja, já é essa turma da esquerda brasileira querendo dizer que a Tarcísio piorou a situação de violência em São Paulo, hein? Tarcísio não tá fazendo um bom trabalho em São Paulo, não é a cidade que a gente queria viver, criar os filhos, né? Ela já tá dando dica que vai viajar, não duvido nada, não sei como é que tá a situação dela. Ela tem um bom eleitorado, né? O pessoal de esquerda vota nela fácil, então... Porque esse tipo de papo que ela falou, de que não, não é o lugar pra criar nossos filhos e coisa e tal, é geralmente o que o pessoal fala quando tá querendo meter o pé daqui, né? De repente ela tá sabendo que não vai ser reeleita na próxima eleição e já tá pensando em vazar do Brasil pra não ter que conviver com o erro que ela criou aqui, não ter que conviver com a tragédia que é o governo Lula, né? Enfim, a Tabata reclamou muito, mas sempre deixou claro São Paulo. Ela fala a palavra São Paulo várias vezes, até talvez com medo de dizer que pô, que tá criticando o Lula. Não pode criticar o Lula, pô. Como assim criticar o Lula? Não pode criticar ele, né? E aí ela ficou falando esse negócio todo da violência, do absurdo, como é que pode que o Estado é ineficiente, não sei o que lá. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Ela falou umas 30 vezes São Paulo no depoimento dela, né? Justamente pra não falar que é Brasil, é Brasil que tá dando problema, né? E a amostra disso é que São Paulo é, na verdade, a cidade mais pacífica do Brasil. Menos violentas, com menos índice de roubo, com menos índice de um monte de coisa. É São Paulo. Então não tô dizendo que não tenha roubo em São Paulo. Lógico que tem, tem. Tem roubo em qualquer cidade do Brasil, não tem esse negócio. Aliás, em qualquer cidade do mundo. Se achar que vai chegar no Japão e não vai ser roubado no Japão, meu amigo, se tudo é mole, se estiver no lugar errado, na hora errada, tu vai ser roubado também. Mas é muito menos provável lá do que em São Paulo, do que no Rio de Janeiro e coisa e tal. E a questão toda é essa, né? Essa onda de violência que veio justamente com a eleição do Lula, com as declarações do Lula favoráveis ao crime, com o STF, que é o parceiro ali, a coligação PT-STF, que tá governando o Brasil, né? O STF proibindo a polícia de fazer ação em favela, proibindo a polícia de entrar e prender gente, não sei o que lá. Essa coligação é que tá fazendo o crime crescer no Brasil e tá crescendo bastante. Não é em São Paulo. São Paulo também. São Paulo, como faz parte do Brasil, está sofrendo esse mesmo efeito de outros lugares. Mas não é o pior lugar. O pior lugar, Otávio, até o Rio de Janeiro aqui. Teve um caso aqui curioso que aconteceu ontem, que um homem teve um celular roubado, comprou outro e foi furtado no mesmo dia. Roubaram o celular novo dele no mesmo dia. Tá vendo, Otávio? Então você que não tá dando o celular o suficiente pra galera tomar cervejinha aqui. O rapaz aqui no Rio, ele sim fez o lado certo de contribuir pro Lula, né? O governo Lula. Não sei se ele votou no Lula ou não, não fala nada aqui. Mas enfim, no final das contas, é... É o efeito Lula. Efeito Lula é esse daí. O pessoal quer tomar uma cervejinha, quer ganhar um dinheirinho, vai correr atrás de pegar um celularzinho na rua. Não tem nada. É que absurdo. Quer prender por causa disso? Só um celularzinho, né? No seu caso, só uma janelinha que você vai ter que consertar aqui. Pô, que coisa besteira, Tabata. Ajuda o rapaz lá, dá o celular pra ele, pô. Aqui, ó. Teve um outro aqui que roubou um celular de alguém no Rio de Janeiro e saiu fazendo live do celular da pessoa de sacanagem no Instagram dela, falando, é... Tamo tomando, tamo tomando, é o trem, porra, vem com a gangue. De novo, repara o que tá acontecendo aqui. Aquilo que eu falo pra vocês, um dos principais inibidores do crime está na cabeça de cada pessoa. Se a pessoa sabe que o crime é errado, se ela sabe que fazer aquilo ali é uma coisa errada, ela evita fazer isso. Existem pessoas que, mesmo achando roubar errado, acabam roubando. Mas são uma minoria, é mais difícil. O esforço mental que você tem que fazer pra você cometer um ato que você acha que é errado é maior do que o esforço que você tem que fazer pra cometer um ato que você acha que é certo, que você acha que é justificado, né? Então, quando o Lula fala que, pô, pode roubar porque é só pra tomar uma cervejinha, pra ganhar um dinheirinho, meu amigo, justificou na cabeça de um monte de gente isso daí. Verdade seja dita, tá? Tem um monte de gente que, por criação, já acha que roubar é certo. Tem isso, tá? Tem gente que, na criação, já tem esse negócio. Existem famílias do crime no Brasil. Pessoas que tem, já na história familiar, os pais já ensinam pro filho que tem que roubar mesmo, que a gente tá aqui é pra roubar e não sei o que lá. Infelizmente tem, né? O problema desse tipo de coisa, essas famílias não crescem muito. Por quê? Porque no momento que você ensina uma teoria ou uma máxima desse tipo, você tá sujeito a ela própria. Ou seja, a família, se começar a crescer muito, vai começar um a roubar o outro. Então, essas famílias, esses grupos que se juntam em termos, em torno de um preceito que fere o PNA, acabam não durando muito tempo. Eles não tem como escalar muito, porque começa a se aplicar a violência entre eles. É o que você vê também com gangues, com comando vermelho, PCC e coisa e tal, o próprio governo. O próprio governo é uma máfia, um roubando o outro ali, aquele negócio todo, justamente porque eles não seguem o PNA. A única forma estável de crescimento é com o PNA, que você tem o respeito à propriedade privada de todo mundo. No que o Lula deixa claro que não tá nem aí pra isso, incentiva esse tipo de gente, cara, orgulhoso, fazendo live, achando o máximo que tá roubando o celular. É isso daí, Tabata. Faz o L, porra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.